Sempre morei na fazenda, onde fui criado, juntamente com meus pais, meus tios. Fui me apaixonando cada vez mais pelo café. Bom, eu tenho um desafio muito grande, que seria manter a mesma qualidade que o meu pai vem trazendo há longas décadas já. Então meu pai é uma pessoa que hoje, eles já estão passando todos os comandos para nós. Antigamente, quando meu pai começou, não tinha nem colhedora. Então hoje, com as colhedoras de café, a gente consegue ter um maior rendimento operacional, trazendo assim uma maior eficiência. Desistir, eu acho que jamais. Aqui na mata, é onde que eu me sinto em casa. O que a gente fica satisfeito é de saber que o nosso café roda o mundo. Meu nome é Carlos Henrique Brás, sou produtor de café da Fazenda Serra Negra e eu faço o futuro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto